O que é o globo terrestre? Na última reunião para cuidar, chegar à determinação de normas para cuidar do globo terrestre, foi acertado, diminuir os índices de fluorocarbonos. O que é fluoroclorocarbono? É uma aula que você encontra na aula 197. Na aula 197 eu falo que o carbono, o metano, pode estar ligado a dois clórios e a dois flúoros. Então ele será chamado, esse composto, de clorofluorocarbono. Esse clorofluorocarbono, quando na estratosfera, elimina o ozônio, que é protetor da Terra. Pronto, essa foi a determinação que saiu daquele encontro. E no dia 10 de outubro agora, saiu um dado alarmante, que não vem daquele encontro internacional, vem de pesquisas feitas no Havaí. Exatamente no Havaí, onde nós temos a legião chamada Mauna Loa. Mauna Loa. Lá no Havaí, fazem observações e medidas dos poluentes na atmosfera. E o poluente que está alarmando os ecologistas, os que estudam dedicadamente, é o CO2. Não é tanto o fluoroclorocarbono. É o dióxido de carbono, que juntamente com o CH4, o metano, sobe e forma aquela camada em torno da Terra, que impede a saída do calor. E se esse calor não sair, ele volta e aquece a Terra. O superaquecimento da Terra é provocado pela excessiva produção de CO2, que é o efeito estufa, que tu encontra na aula de número 18. Olha lá atrás, tudo explicadinho para você. Muito bem. O que está sendo dito? Está sendo dito que o planeta Terra atingiu, lá nesse observatório no Havaí, 400 partes por milhão de CO2. Alarmante demais. Então, aqui está o gráfico. O gráfico de valores, não sei se dá para enxergar legal, mas os gráficos oscilam. Então, tem mês de baixa, mês de alta, e o mês de alta estava aqui. Agora, nesse mês de outubro, mediu-se uma quantidade excessiva. Chegou a quantas partes por milhão? 400 partes por milhão. Aí você pergunta, e daí, o que eu tenho a ver com isso? Vou te contar algumas partes do que está aqui nesse projeto, que eu considero um dado bombástico. É, Mann, um dos pesquisadores, disse que os cientistas acreditam que o CO2 chegou aos níveis atuais pela última vez há 10 milhões de anos. Há 10 milhões de anos, a Terra tinha 400 partes por milhão. O que aconteceu com aquela excessiva produção de CO2, devido aos vulcões, o que acontecia na Terra, que nós não sabemos com certeza, para ter 400 partes por milhão. Claro que não tinha automóvel, não queimava petróleo, mas produzia CO2 de outras formas. Então, a última vez que atingiu esse valor foi há 10 milhões de anos, na metade do período, mioceno. Na época, as temperaturas globais eram muito elevadas, e o gelo era espaço, e o nível do mar era dezenas de metros mais alto que hoje. O quê? Porque, na quantidade de 400 partes por milhão, não havia geleiras. E tudo que está na geleira, na forma sólida, estava na forma líquida. E o nível da água dos mares estava dezenas de metros mais alto. Percebeu? Se a natureza fizer a sua parte de reagir a essa quantidade de CO2, como fez há 10 milhões de anos, Rio de Janeiro, bye bye! Nova Iorque, bye bye! Já era. Tudo vai derreter, e dezenas de metros vão subir. Uma outra coisa que eu achei super legal nesse texto, como é que, em 10 milhões de anos, baixou para os níveis antes de 58, quando os níveis eram bem mais baixos, como eu vou ler. Como é que a natureza fez para baixar para agora subir de novo? A natureza levou centenas de milhões de anos para mudar as concentrações de CO2 para menos. Para mudar as concentrações de CO2 através de processos naturais. O que estamos fazendo hoje é o contrário. A natureza baixou esta quantidade e levou milhões de anos para conseguir. Nós estamos fazendo subir, o que estamos fazendo é desenterrando isso, mas não ao longo de 100 milhões de anos. Nós desenterramos e queimamos numa escala de tempo de 100 anos. Nos últimos 100 anos, é que houve esse crescimento estúpido de CO2, que está provocando o aquecimento global, blá, 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 tu sabe da história. Muito bem, vamos então nos preparar para a redação do Enem, que olha, tema melhor que esse, é só dois desse, como diz na minha Terra. Por quê? Porque se trata de vida, vida na Terra. Bom, se o planeta Terra atingiu 400 partes por milhão, o que significa isso? Significa uma unidade de concentração. As partes por milhão é uma parte do poluente, que no caso é o CO2, para uma solução, que é a atmosfera lá do Havaí, que representa a atmosfera da Terra. Então, temos lá, que são 400 partes por milhão, na reportagem, a repórter falou tão depressa, que não dava para entender, serão partes por milhão ou partes por bilhão. Pesquisei, são partes por milhão. Isso significa que em um milhão, em um milhão de, por exemplo, litros de atmosfera, em um milhão de litros de ar, existem 400 litros de CO2. O que é o 400? O 400 são as partes em um milhão de partes. 400 litros de gás carbônico para um milhão de litros de ar. Soluto e solução. Aonde nós temos, aí imaginando, na forma de volume, já que é gás e a atmosfera é gasosa. Se nós temos em partes por bilhão, nós estamos fazendo o processo contrário. Se a porcentagem para passar para partes por milhão, multiplicou por 10 na quarta, estar em partes por milhão, estar com o milhão embaixo para passar para a porcentagem, eu preciso dividir por 10 na quarta. É o que eu faço. O fato de multiplicar por 10 na quarta, tanto o numerador quanto o denominador, me levam a uma nova relação. Aonde eu tenho no denominador o número 100 e no numerador eu tenho 0,04. Porque eu vou dividir por 4, o que significa 1, 2, 3, 4. Está certo. Então, 0,04 litros de CO2 para 10 na segunda, litros de ar. A resposta, portanto, vai me dar 0,04% de CO2 no ar. O ar atmosférico, considerado puro, seco, sem considerar água, tem 78 de nitrogênio, 21 de oxigênio, sobra, falta 1. E nesse 1 temos muitos gases que compõem a atmosfera, principalmente argônio, gás carbônico e alguns outros gases nobres. No caso de CO2, temos 0,004%, o que é alarmante, provocando aquela elevação de temperatura e de gelo, provocando aumento dos níveis das águas. Tote ao seu dispor.